Pessoal, vamos falar sobre CPI da Covid e o depoimento do Pazuello de ontem, que foi muito bom. Essa notícia foi sugerida pelo Liberty A. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se gostar do nosso conteúdo, você já sabe, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, a gente não tem falado muito sobre a CPI da Covid, porque como a gente falou logo no início dela, está na cara o que ia acontecer ali. Todo mundo já sabe qual vai ser o relatório final da CPI, que vai ser acusação de omissão e não sei o que lá. O relatório já está provavelmente escrito nessa altura do campeonato. E a CPI mesmo está transcorrendo exatamente como a oposição queria. Ou seja, estão levando os ministros do Bolsonaro lá. Não investigaram nada de estado e município em momento algum até aqui. E nem vão investigar, porque como eu falei para vocês, embora houvesse a inclusão desse tópico no requerimento da CPI. Como a CPI foi dominada pela oposição, não ia ter isso. Evidentemente que não iam deixar isso acontecer. Mas não tem problema, porque no final das contas, eles não estão conseguindo chegar a lugar nenhum também com a CPI. Aquilo que eu falei para vocês, o fato do Renan Calheiros estar como relator na CPI, foi na verdade o que está matando a credibilidade da CPI no final das contas. Todo mundo vê claramente o problema que é ali. Aquela intenção do STF, que era convencer os próprios senadores e deputados a se virar contra o governo, a aceitar o impeachment ou aceitar alguma coisa, no final das contas, caiu por terra, porque a credibilidade da CPI com o Renan e com o Omar Aziz também, que é outro investigado também de corrupção e coisa e tal, que também é o presidente da CPI. Os dois são de oposição, que estão na presidência e na relatoria. Então, assim, realmente a CPI está servindo para aquilo que a gente falou, que ela serviria a gerar um monte de manchete. E aí vem o caso. Até aqui não teve nenhuma grande novidade. A única coisa nova que surgiu foi uma suposta carta, que num papel não timbrado, num sei lá o que, que trouxe o Mandetta, lá no primeiro dia, coisa e tal, mas que não quer dizer nada também. E havia uma expectativa muito grande que o pessoal fosse destruir o Pazuello. O pessoal sempre achou que o Pazuello era o elo fraco ali, coisa e tal, e que iriam conseguir desestabilizar ele e causar um problema sério para o governo com o Pazuello. E, na verdade, o depoimento dele ontem na CPI foi bastante positivo nesse sentido. Assim, de novo, como eu falei, o esperado é que a CPI foi feita para expor esse negócio, ficar jogando crítica ao governo o tempo todo. A grande questão é que, se você olhar quem é que está prestando atenção na CPI, é só o pessoal que já é contrário ao governo mesmo. Fora isso, ninguém está nem prestando atenção nessa CPI, realmente a gente sabe qual é o resultado dela já, mas realmente o Pazuello foi uma surpresa grata, uma surpresa positiva. O cara respondeu firme lá o Renan Calheiros, deixou até o Renan Calheiros gaguejando em determinado ponto. Foi muito engraçado de ver. Eu vou tocar para vocês aqui um pequeno compilado dos melhores momentos do Pazuello lá na CPI e que justamente foi separado. Esse compilado, na verdade, eu peguei de um outro canal, o canal Vista Pátria, do Alan Frutuoso, também se vocês quiserem dar uma força lá para o cara. O canal dele é conservador, não é libertário, mas o cara tem bastante informação lá também. Então eu vou tocar para vocês aqui o compilado do Pazuello na CPI. A OMS e a OPAS não impõem nada para nós. A nossa decisão é plena. O Brasil é soberano para tomar suas decisões em qualquer área, inclusive saúde. Não, nós não somos obrigados a seguir nenhum tipo de orientação de OMS, de ONU, de lugar nenhum. Isso é uma coisa que é um ponto que eu já tinha falado desde o início, que é a acusação de que o Brasil não está seguindo as recomendações da OMS, na verdade, é uma acusação vazia. O governo não tem que seguir a recomendação da OMS. Aliás, esses organismos mundiais todos não têm nenhum poder coercitivo sobre o país. Vocês conhecem, eu sempre falo sobre isso, os países vivem numa capstão. Cada país toma decisões de forma independente. E isso que a gente vai ver chegar mais adiante nas pessoas. As pessoas vão poder tomar as decisões tal como os países tomam hoje, sem obrigação coercitiva. Veja, esse tipo de coisa, a oposição usa isso aí para dizer olha, realmente ele está admitindo que não seguiu ordens da OMS, coisa e tal. Estão colocando como se isso aí fosse uma coisa negativa. Mas ele está falando apenas um fato. É que realmente o Brasil não precisa seguir a ordem da OMS. Aliás, quase país nenhum seguiu a ordem da OMS, porque não faz sentido isso. Só que no Brasil, que a imprensa insiste em querer se filiar à OMS. É uma vontade enorme de perder soberania. Realmente é impressionante como que é essa imprensa aí. Nós somos soberanos. Foi liberado o ano passado 2 bilhões e 616 milhões. Que conversa é essa? Sim, tinha dinheiro lá. Essa daí nem foi a briga do Pazuello em si. Foi a briga do... Um senador que é governista, que está na CPI, com o relator, com o Omar Aziz. E ele está lembrando, o tempo todo está lembrando da questão do dinheiro que foi enviado para os estados e municípios. Ele está falando o valor que foi enviado para o Amazonas. E o Omar Aziz é do Amazonas. Ele falou que não, que não foi, que esse dinheiro não foi para lá, que é mentira, não sei o que é lá. Mas a gente sabe que foi. Foi aprovado o projeto na Câmara. A Câmara, vocês lembram, discutiu isso ano passado. Foi uma grana maluca para esses estados. Os estados estão todos super evitados, todos com dinheiro no bolso, por conta dessa grana que foi enviada ano passado. E investimento em saúde, cadê, né? Você não está falando a verdade, rapaz. Você está mentindo. Não estou mentindo. Aqui está o valor. Eu não estou mentindo, aqui está o valor liberado. Você é mentiroso, rapaz. Não, senhor. Não pode mentir. Aqui está o valor liberado para o governo do estado. Você é uma mentira multiplicada para o governo do estado. Não, senhor. Eu vou lhe mostrar o valor. Eu vou mandar imprimir e vou lhe mostrar. Não me chame de mentiroso. Não sou. Não sou. Vou lhe mostrar agora. Vou puxar a tabela e vou ver quanto é que foi para lá. Vou ver quanto é que não foi. Foi o dinheiro lá. Não é irresponsabilidade do governo federal. É do governo do estado do Amazonas. Pela ordem a fala do relator. Mentiroso. Mentiroso. Dá para ver como é que esse papo do dinheiro nos estados e municípios incomoda os corruptos. O Omar Aziz e o Renan ficam putos com esse troço. Eles não gostam não. Eles não querem falar desse assunto não. Porque eles sabem que se puxar para esse assunto, meu amigo, essa CPI vai ser ótima. É, não vai acontecer, infelizmente. A excelência não respondeu as sete propostas feitas pela Pfizer ao longo dos seis meses. Foram respondidas em negociação intensa e direta com dezenas de documentação e reuniões. Então a Pfizer está mentindo. O Renan Calil está tentando jogar a casca de banana. Então a Pfizer está mentindo? Não, eu só falo por mim. Pergunta lá para a Pfizer. Por que a vossa excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, eu sou o decisor. Eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, eu deveria saber disso. Só essa gaguejada do Renan já valeu a CPI toda. Qual excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da saúde? Missão cumprida. Eu gostaria de deixar claro que essas afirmações não condizem com a verdade que eu estou falando aqui. Tá bom? Eu não fiz, eu não recebi pressão alguma. Dois, não ouvi do ministro Naysson Tach, enquanto estive lá, que ele estava saindo por causa de pressão do presidente da república. Eu não ouvi isso. Ele falou aqui, ele falou aqui. Desculpe, eu não ouvi isso lá. Eu estava lá. Eu não ouvi lá. Sem pretender interrompê-lo, eu já terminei. De que forma o presidente lhe comunicou dessa decisão? Nunca comunicou nada disso. Da decisão de que não poderia comprar? Não, não. Nunca falou? Nunca falou para que eu não comprasse um ai do Butantan. Mas ele falou publicamente? Ele falou publicamente. Para o ministério ou para mim? Nunca. Até porque eu não tinha comprado nada. Até porque eu não podia comprar nada. Não, essa é a vossa excelência... Vossa excelência... Não pode não agradar, mas é verdade. Vossa excelência realmente acatou ou não acatou a ordem presidencial? Ele não me deu ordem para não comprar nada. Senador, já falei. Como foi formalizado o cumprimento dessa decisão? Não foi formalizado porque nunca foi efetuada a ordem. Vossa excelência produziu algum documento interno do ministério para... Não foi formalizado, nem foi interrompido nada do ministério. Nunca houve a ordem. Aquilo foi apenas uma posição do agente político na internet. Qual foi a justificativa técnica dada para que a compra não fosse efetivada? Não ouvia a compra. Não havia contrato. Só havia o termo de intenção de compra. E foi mantido. Vossa excelência em alguma oportunidade... Insurgiu-se contra a ordem do presidente ou concorda com ela? Nunca foi dada esta ordem, senador. Publicamente foi. Foi postada. Nunca foi dada. Dependida em lives. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Nunca foi dada. Para quem não lembra desse caso, foi quando o Pazuello assinou uma carta de intenção para a compra da Coronavac lá atrás. E aí o Bolsonaro falou que não, que não vai comprar vacina chinesa, não sei o que lá. Gente, aquilo que eu falo para vocês. O Bolsonaro fala muita merda mesmo. Não devia ter falado esse troço. Só se complica com essas coisas. Agora, o que o Pazuello está falando aqui é muito simples. Que embora Bolsonaro tenha falado aquilo publicamente, em privado, ele nunca mudou nada. Ou seja, a carta de intenção, pelo que ele está falando aqui, continuou válida. E, de fato, a gente sabe, mais adiante, houve a compra da Coronavac, a questão toda era a necessidade da aprovação pela Anvisa e coisa e tal. Então, ou seja, você vê que o Renan Calheiro estava com um monte de pergunta ali, programada, coisa e tal, um script de pergunta. Não, mas qual o motivo técnico, não sei o que lá, não sei o que lá. O cara, olha só, não teve essa ordem. Foi coisa de internet, coisa e tal. Foi, em outras palavras, Bolsonaro falando merda. Falar ele fala mesmo muita merda. Mas, é o que eu repito, o que o cara está fazendo é muito positivo. Nunca. Então, V. Exª não tem como concordar ou não com ela, porque ela nunca foi dada. Nunca foi dada. E ao falar em Pichulé, V. Exª quem citar alguém? Claro que não. Se eu quisesse citar, teria citado. Eu estou falando dos recursos não aplicados. É que fala Pichulé, ele lembra do Lula. Não é nada disso. Aquilo ali é uma despedida. Não exige o respeito, viu? Ah, o Humberto Costa, que não exige o respeito para o Lula, por causa do Pichulé. Eu acho que já está acabando. Já chega o Humberto Costa brigando com o Flávio Bolsonaro, não sei o que lá. É besteira. Mas então, gente, como eu estava falando para vocês, eu achei que foi surpreendentemente positiva a CPI, o depoimento do Pazuello. Não acabou ainda, tá? Ele não foi preso ainda, né? Hoje ele encerrou a coisa. Deve continuar... Ontem ele encerrou a coisa. Deve continuar hoje. Eu não sei. Vocês vão marcar um outro dia. Hoje já é quinta-feira. Já deve estar o dia de fechamento lá do Congresso. Então, talvez eles marquem isso mais para a semana que vem. Não sei quando é que vai ser a continuação do depoimento do Pazuello. Mas, até aqui, ele se saiu muito bem. A verdade é essa. Essa CPI está se mostrando um zero à esquerda até para a oposição. A oposição esperava fazer uma grande revolução com isso daí. Não vai conseguir. É lógico, o relatório final a gente sabe que vai ser muito ruim. O relatório final vai conter só os lados negativos disso tudo. Mas o que era principal para a oposição, que era gerar manchete negativa para o governo, eles não estão conseguindo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.